Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título desta mensagem é Fundindo-se com a Física Real. Ela foi dada em Berkeley Springs, West Virginia, Estados Unidos, em 2 de abril de 2016. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportugues.com Saudações novamente meus queridos! Para as últimas poucas canalizações, nós temos falado para vocês sobre algo que é consciência mas também física e tem a ver com uma multidimensionalidade de você, sua estrutura celular, sua consciência e como você está movendo paradigmas de uma realidade para outra. E portanto nós queremos melhorar aquilo ainda mais hoje. Novamente, a canalização não se trata de física, se trata de consciência, se trata de você. É sobre o que está vindo. Agora, novamente, eu quero pedir a você para reajustar a sua realidade nesta sala. Esta é uma mensagem do Espírito. É uma mensagem benevolente. Uma mensagem bela, através da fonte criativa, que ama você. A fonte criativa tem uma consciência mais elevada, você poderia dizer, do que qualquer coisa que você possa mesmo imaginar. Não há lugar para a escuridão. O amor é o rei das emoções. Para você também é a benevolência de Deus. Não há outra energia que vai além dela. Ela prevalece ao longo da física, do universo. Chegará um dia quando a ciência esperará retornos benevolentes dos experimentos. Onde a intuição mostrará a eles algo para fazer. E não haverá nenhum questionamento sobre quais serão os resultados do experimento. Eles sentirão a benevolência antes de até mesmo experimentarem. E o método científico será algo que qualifica algo que eles já sabem, não algo que eles suspeitam. Tudo isto é parte do que está vindo. Nós demos a vocês canalizações do passado, especialmente nas últimas três, que foram interrompidas por uma tradução. E, portanto, nós queremos repetir algumas delas, para que não haja interrupção no idioma e nas palavras que são mais consistentes, sem a tradução. Eu quero falar sobre um dos seus famosos cientistas. Novamente, é Einstein. Einstein literalmente discutiu com físicos quânticos nos últimos anos. Einstein não acreditava em potenciais. Einstein era mais empírico. E, no entanto, estou dizendo a vocês que este homem foi o primeiro físico quântico. E nós fazemos isto dizendo que o que ele fez foi mostrar a vocês que algo que vocês pensavam fosse absolutamente contínuo e empírico e que não podia ser mudado, na verdade, era mutável. Portanto, na física, especialmente aquilo no que vocês caminham, que vocês chamam de sua realidade, há certas coisas que se comportam de determinadas maneiras e não são mutáveis. Não podem ser. Não seria a sua realidade se essas coisas mudassem. Mas, então, Einstein chegou e mostrou a vocês que uma das coisas mais estáveis nas quais vocês acreditavam, em termos planetários, era mutável. Quando Einstein mostrou sua teoria da relatividade, era sobre o tempo. Era sobre algo tão empírico, tão estável para vocês, que vocês podem medir do tempo pelos nanosegundos. Vocês descobriram formas de cortar o tempo para que ele seja tão preciso que vocês saberão, pelo absoluto pedaço dele, que horas são. Porque nunca muda. Mas, muda. Einstein apresentou algo para o qual eu vou me virar e mostrar a vocês agora, que é seu. Ele postulou que se um homem entrasse em uma espaçonave e viajasse na velocidade da luz, e permanecesse fora, talvez por um ano, indo na velocidade da luz, e retornasse ao planeta. Ele seria um ano mais velho e o planeta teria envelhecido mais do que ele. Então, ao viajar bem rápido, ele diminuiu o seu tempo com relação ao lugar de onde ele veio. Agora, ele não sabia disso, e nem mesmo a Terra, até que eles se encontraram novamente. E então ficou óbvio. Isto reescreveu toda a ideia de que algo que vocês pensavam que nunca mudaria, na verdade, era variável. Agora, eu quero que você pare exatamente aí. Isto é física quântica, porque reescreverá o que você pensa que não pode ser mudado. Vamos retornar ao relacionamento da velocidade com o tempo. em três dimensões, em três dimensões, no processo de pensamento que vocês têm, até mesmo em quatro dimensões, vocês linearizam tudo. Precisa ser desta forma para vocês, precisa fazer sentido para um ser humano. Portanto, a velocidade para vocês é definida como a quantidade de duração entre dois pontos. Se você estiver dirigindo um carro veloz, a duração será mais curta de A para B. Um avião, mais curta ainda de A para B. Se você acelera mais, a duração encurta. E toda vez que você menciona velocidade, isso está em uma linha reta. Agora, deixe-me dar algo que eu chamo de a lógica lateral-colateral. Você poderia ir tão rápido em um círculo? E a resposta é sim. Ignore aquilo que você pensa que é a força centrífuga, que na verdade não está definida corretamente. Se você fosse em um círculo ao invés de uma linha reta, você ainda assim poderia ir rápido. É claro. Então agora, vamos muito rapidamente dentro de um círculo. Ao invés de uma linha reta, tenha essa imagem em sua mente e agora vamos começar a reduzir o círculo. E reduzir, e reduzir, e reduzir, e reduzir, até que o círculo é a sua estrutura celular. Você ouviu o termo vibrando em um nível mais elevado? Uma vibração para vocês é uma oscilação. Movimento para diante e para trás, mas não é, é um círculo. Vocês estão vibrando em um círculo e nesta energia tornando-se multidimensional, a sua estrutura celular está acelerando-se. Você está começando a ter uma noção? Então, o que aconteceria se a sua estrutura celular começasse a acelerar muito mais do que a de alguém mais, de outra pessoa? Usando a teoria da relatividade em sua forma mais pura, ignorando alguns dos limites de velocidade que Einstein estabeleceu, você pode ver que seria possível para o seu relógio desacelerar e todos ao seu redor iriam mais rápido. Isso resulta em uma extensão de vida muito mais longa. Eu acabei de dar a você o motivo quântico do porquê uma alma que vibra mais elevadamente viverá mais tempo. é porque você muda o tempo com a sua consciência. Agora, eu fiz isso para que você pudesse se relacionar com aquilo que você já sabe de forma que não seja alguma ideia elevada em metafísica que não tem nenhum ancoramento. Mas Einstein mostrou a você. Mas vocês estão fazendo isso em seu nível celular? Eu darei a você alguma informação que eu nunca revelei antes que estará no planeta e será conhecida em breve. Inventores estão começando a mover-se para uma realidade multidimensional mesmo que eles não saibam disto. Eles estão começando a usar alguns princípios que são multidimensionais. deixe-me dar-lhes um paradigma com o qual vocês estão acostumados. E é isto. Tudo que funciona, que é mecânico, precisa ter uma fonte de energia. Isso realmente se resume ao fogo. Se reduz ao fogo. Precisa haver um fogo. O calor frequentemente é necessário seja para gerar vapor ou de outra maneira para propelir algo. Fogo é igual a luz. Fogo é igual a computação. Fogo é igual a isso, aquilo, aquilo outro. Tudo se reduz aos elementos do planeta alimentando algo que vocês criaram. Agora, vocês se tornaram muito bons no uso eficiente do fogo. Esta é uma metáfora. mas ainda é necessário ter uma fonte de energia. Portanto, o paradigma que estou dando a vocês é que em três dimensões para poder ter algo que parece ser energia, vocês precisam ter aquilo que inicia isso de alguma forma, um pouco ou muito. E isto é o paradigma das três dimensões. Precisa vir de algo que está à sua frente para poder desenvolver-se para algo mais e vocês estão se tornando, como eu disse, muito bons nisto. E que tal energia quântica? Energia quântica não é linear. Agora, se eu dissesse que vocês não precisam de uma fonte de energia, eu estaria errado. Mas deixe-me dizer-lhes isto. Não é necessário uma fonte de energia tridimensional. aqui está um axioma que os físicos quânticos e inventores quânticos saberão. Para poder ter energia quântica para trabalhar com ela, para desenvolvê-la, para utilizá-la, precisa haver uma fonte quântica. Ponto. vocês não podem criar energia quântica ou construir nada usando isso sem uma fonte que seja similar à natureza quântica. Deixe-me definir a palavra quântico. Conforme a usamos hoje, significa multidimensional. Não é a definição padrão de quântico que a física tem. Nós estamos usando isto de forma diferente. Significa multidimensional. Energia multidimensional de qualquer forma que é desenvolvida neste planeta precisa ter uma fonte multidimensional. Até mesmo eles a chamarão de uma energia de empurra e puxa. Porque quando eles se derem conta da dinâmica da multidimensionalidade, ela funcionará de uma forma que empurra e puxa. Na linearidade, uma fonte de energia simplesmente força em uma direção para alimentar algo que então faz outra coisa. Não há um empurra e puxa. A energia de empurra e puxa mais próxima que vocês têm foi desenvolvida através de uma mente quântica chamada corrente alternada. E isto é empurra e puxa. Se houver um engenheiro na sala, você concordará porque saberá que eu estou correto. Você olha para os relacionamentos de fases da corrente alternada e isto é empurra e puxa. Tesla sabia sobre isto e ainda não era tempo. Uma energia quântica precisa de uma fonte quântica. Agora, antes de irmos para o próximo passo, onde você conseguiria uma energia quântica? Você sabe que há biólogos quânticos? Se há biólogos quânticos, isso diz algo a vocês sobre sua biologia. E se ela for quântica? Há fontes quânticas por todo o planeta. Algumas das maiores energias neste planeta estão lá e olham para vocês e funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e são quânticas. Gravidade é quântica. Magnetismo é quântico. A luz é quântico. As fontes de energia quântica e desenvolvimento quântico estão nestas três. Mais uma. você. Se você tem uma biologia quântica, isso significa que você pode fazer coisas quânticas. A fonte está no interior do seu DNA. Agora, isto é o que criou a habilidade para vocês vibrarem mais rapidamente com a consciência. Você sabe que se você vibrar rápido o bastante e a sua consciência for elevada o bastante e você puder integrar-se com a fonte criativa. O que acontece? Seu DNA começa a funcionar em um nível muito eficiente. Você vai além de 44, 55, você pode chegar a 80, 90. E isso agora explicará algo muito controverso. Os mestres deste planeta tinham um DNA vibrando em cerca de 90% e eles controlavam a física. Eles podiam mudar uma coisa e não